A dica de hoje, gente, é estrogonofe, né? Vou mostrar pra vocês como que eu faço meu estrogonofe, bem gostosinho. Aqui eu já piquei um quilo, né, de peito de frango. Piquei em pedacinhos assim mesmo, tá vendo? Aí eu coloquei corante, um pouquinho de açafrão, o tempero da Ana Maria, lemon pepper, pimenta calabresa e pimenta do reino, e um pouquinho de ervas finas. Aí é só misturar isso aqui tudo agora. Pronto, gente, já misturei aqui tudo, né, e também acrescentei um pouquinho de sal. Aí os temperos são a gostos, né? Aí aqui na panela, eu coloquei uma colher de sopa de banha, uma colher bem cheia de sopa de alho, dá quase duas de alho, né, gente, o tanto que eu coloco. E aí agora eu vou virar, esperar fritar um pouco aqui esse alho, vira o frango aqui. Aí eu tô mostrando vocês meu jeitinho que eu faço estrogonofe. Ah, gente, vou mostrar pra vocês esse aparelhinho aqui, ó, que eu comprei, ele é elétrico. Eu tenho aquele manual, né, que é aquele ali, e aí eu comprei esse elétrico. Ele é um pouquinho menor, mas pensa, gente, a praticidade. Eu tô doida pra comprar o grande dele, só que eu achei um pouco caro. Olha pra vocês verem, vocês colocam aqui, né, deixa eu colocar aqui, e liga, tá vendo? Olha lá, aperta o botão, luzinha acende, triturou. Olha como que fica tudo trituradinho. Aí essa parte aqui tira, né, porque essa aqui não pode lavar. Aí essa outra aqui, que lava. Tá vendo? Olha lá, que legal. Tá vendo aqui o triturando? Ficou ótimo, gente. Não, maravilhoso. Pronto, gente, o alho já dourou aqui, né? Agora eu vou virar o frango aqui e mexendo. Virei o frango aqui, agora eu só vou mexendo aqui e volto pra mostrar a vocês. Gente, eu só tô mexendo, viu? Não coloquei água, nem nada. Eu só tô dourando o frango primeiro. Aí aqui, gente, os ingredientes que eu vou utilizar ainda, né? Que é cebola, creme de leite, ketchup, mostarda amarela. E aí eu tenho essa mostarda escura aqui também, aí eu vou usar ela mesmo. E aqui, molho de tomate. Eu gosto de colocar. Aí o frango, né, tá fritando aqui, tá vendo? Pra dar uma fritada boa. Agora eu vou acrescentar como se fosse uma colher ou duas. É a gosto. De ketchup. Uma. Duas colheres aqui, ó. De ketchup. E vou colocar uma de mostarda amarela. Como se fosse uma colher de sopa. E só um tiquinzinho dessa mostarda escura. Porque ela é mais forte, o gosto dela. Olha aí. Só pra dar um saborzinho. E vou continuar mexendo aqui agora. E já vou acrescentar aqui agora que eu mexi, né? A minha cebola. Jogar ela aqui e já volto pra mostrar a vocês. Cebola também é a gosto. Aqui, como eu gosto bastante de cebola, eu coloquei três cebolinhas pequenas. Daquelas bem miudinhas, sabe? Aí nessa hora aqui também, eu já gosto de jogar o milho. Eu vou colocar duas latas de milho, porque eu gosto bastante de milho. Milho verde. Aí eu acrescentei aqui duas latas de milho verde escorrido. Tá vendo que vai juntando o caldinho? E aí eu mexo tudo isso aqui agora. Aí agora aqui, eu vou acrescentar a massa de tomate. Vou colocar meio sachê aqui e um pouco d'água, pra eu ver se precisa colocar mais. Gente, aí acrescentei o restante, né? Do molho de tomate. Então foi um sachê inteiro. E acrescentei água. Aí o caldo, ele é a gosto. Eu gosto de bastante caldo. Talvez eu vou colocar até mais um pouquinho. Tá? E aí agora eu deixo ferver e cozinhar. Nessa hora também, é a hora de você acertar o sal. Aí você experimenta, né? Ver se tá bom. Se tiver, só tampar e deixar cozinhando aí agora um pouco. Aí agora, né, gente? Porque o sol não ferveu uns 10, 15 minutos. Aí eu vou colocar agora as duas caixas de creme de leite. Aí eu desliguei o fogo. E acrescento as duas caixas de creme de leite. Coloquei uma. Vou colocar outra. Que eu gosto com bastante caldo, viu? Prontinho, gente. Agora eu mexi, olha. Aqui ficou maravilhoso. Bem cremoso, tá vendo? Com bastante caldo. Igual eu gosto. Aí pra finalizar, né? A gosto. Eu gosto de colocar a cebolinha. Essa aqui minha tá fresquinha, ó. Hum, delícia, viu? Aí agora eu vou montar o prato aqui pra vocês verem. Coloquei só um pouquinho aqui no prato, ó, puro. Só pra vocês verem a consistência. Tá vendo, gente? Fica bem cremosinho. Bem gostoso mesmo. Olha. Delícia. Olha, gente. Aí eu montei um pratinho aqui, né? Arroz bem soltinho. E olha o nosso estrogono. Ficou maravilhoso. Bem cremoso. Bem gostoso. Façam que vocês vão amar.